Oh, Mohamed, quando morre uma pessoa de família próxima, um irmão, cria-se um silêncio, uma sensação de mistério. Simultaneamente proximidade e distância. Ele está entre nós e já não está entre nós. O que podemos fazer por ele, qual é o tipo de oração, de irradiação, de consciencialização, que virá auxiliar no seu caminho de ascensão espiritual? Talvez, orarmos, aspirarmos à mais alta elevação espiritual que nos é possível. E, portanto, impressionou-lo a não se deixar adormecer ou parar onde quer que seja. E antes, aspire à luz, ao amor, ao empireu, aos planos espirituais superiores. Muitas das nossas místicas, no século XVII e XVIII, aspiraram intensamente ao amor divino. Sentiram. Estavam ligadas, sobretudo, ao Mestre Jesus. Vibravam na Eucaristia, com a Eucaristia. Tinha as suas revelações e esta imagem do cálice é também uma metáfora, símbolo do nosso coração. Coração. Coração que aspira a ser um com quem ainda não conhece ou não vê. Acho que aspira e adora. Abrirmos, então, à Divindade e aos Mestres, nestes momentos, por nós e pelo irmão que morreu, ou por outras pessoas amigas que também morreram nos últimos tempos, que conhecemos ou conhecemos indiretamente. Para todos eles, o nosso coração, enquanto flor psíquico-espiritual, como um Padma ou Lotus, abre-se na aspiração a ser cada vez mais harmonia, verdade, amor. E a poder mesmo, mais profundo silêncio, receber os raios da luz incriada, a luz divina, a luz do Espírito. E assim, a fortalecermos o nosso corpo espiritual e os nossos órgãos espirituais tão necessários para aqueles que morrem e deixam o corpo e têm que funcionar num corpo espiritual. Que têm ou não têm os sentidos já despertos. Despertar o outro espiritual, despertar o coração espiritual é fundamental. Então, a oração é abramo-nos aos Mestres, à Divindade, aos raios de amor. Esperemos que a luz divina encha o nosso coração e a alma das melhores irradiações que nos iluminem, transfigurem. Sejamos corpos de luz, corpos gloriosos. E saibamos desprendidos de tudo o que é terreno, aspirarmos mesmo ao Divino, aos mundos espirituais, onde fluiremos em sabedoria e amor e interação com outros seres. Possam estes raios de amor que deixam do Mestre Jesus sobre esta mística ser uma imagem dos raios que nós pedimos com o Mestre Jesus, ou que santos ou que santos ou mestres até de outras religiões possam derramar sobre as pessoas que nós conhecemos e que já morreram. Ouçam os vossos raios, ó grandes seres, iluminar, possais vós, ó almas, abrir-vos aos raios divinos, às mãos que vos tentam segurar e atrair para os planos de luz. Desperta, irmãos, desperta, desperta, desperta mais espiritualmente, és um corpo de luz, um corpo irradiante. O teu coração é um centro de forças quando o amor circula e irradia. E a tua alma é um mar de energias luminosas. Aspira a Deus, aspira aos Mestres, aspira à maior unificação das tuas forças, és um espírito imortal, és um espírito imortal. Se o espírito, om, amém, amém. Luz e amor para ti, luz e amor para vós, adoramos a Deus, adoramos ao Espírito, adoramos aos Mestres, luz e amor comunhão sagrada. Santo, 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 despertemos e agrademos luz e amor e verdade para o mundo e para os mundos que nos envolvem, para que haja mais harmonia na Terra, mais fraternidade, multipolaridade, liação entre a Terra e o Céu, entre a Terra úmida e o Céu corvalha. O fogo do amor brilha em nós, as raízes do amor irradiem de nós, o Espírito ressuscita mais em nós. Ressuscitai, ressuscitai espiritualmente, ressuscitai, ressuscitai. Dê-nos graças, dê-nos graças, om, amém, om, amém. Viva Deus, santo amor, viva Deus, viva a divindade, amém, om. Luz e amor para vós, irmãos e amigos e amigas, avancem na luz, despertem na luz, sejam espíritos luminosos, invencíveis. Viva Deus, avancem luminosamente e com o melhor que os anjos e os mestres. Om, om, amém. Viva Deus, amém. Om, om, amém.